Você sabe qual é o significado hebraico da palavra ruar, espírito? Nós vamos falar sobre esse significado no vídeo de hoje. Você não pode perder nenhum pedacinho desse vídeo. Fica comigo até o final. Shalom, shalom para você do canal da professora Carla Damasceno. Como sempre, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Seja super bem-vindo e se você é novo no canal, vai lá, curte, se inscreve e fique aqui com a gente porque a gente tem muita coisa boa para você. Para a turma que já é do nosso canal há mais tempo, eu tenho anunciado uma notícia muito legal para vocês que é a respeito da nossa caneca. Olha que coisa mais linda! Nós estamos disponibilizando apenas 50 canecas, ok? E se você deseja ter essa caneca com você, vai aqui embaixo na descrição do link do vídeo e você vai ter o link direto onde você pode adquirir essa caneca. São apenas 50, ok? E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz adquirindo essa caneca para ficar com você como ela fica aqui comigo. Eu gravo os vídeos no meu escritório, onde eu trabalho todos os dias e eu tenho à minha disposição essa caneca todas as vezes, onde eu preciso estar sempre tomando um chazinho, uma água, um café, enfim. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante também. Nosso vídeo de hoje! Estou muito empolgada, gente! Estou empolgada demais porque eu vou falar de um tema super joia. O tema ruar, espírito. Qual é o significado da palavra ruar? E mais alegre ainda, sabe por quê? Porque isso aqui é uma resposta do Pergunte Aqui! E a pergunta, ela veio do Denis Flávio. Obrigada, Denis, por estar aí com a gente aqui no nosso canal. Estamos respondendo para você e eu tenho certeza que muitas pessoas vão poder ser abençoadas através da sua pergunta. Por isso, gente, pode fazer, por favor, os seus comentários, suas perguntas, porque a gente responde sim, tá? Nem sempre a gente consegue responder a todos, mas a gente vai ali colocando numa listazinha para a gente poder ir atendendo todo mundo, tá? E então, a pergunta do Denis Flávio é Carla, fale a respeito da palavra ruar. Denis, então vamos falar a respeito da palavra ruar. Muito bem, para tanto, eu quero ler aqui com vocês em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, que diz o seguinte, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Essa palavra aí, Espírito, então, ela é ruar, ruar. E nós vemos essa palavra ruar muitas vezes, né? Aí nas Sagradas Escrituras. Principalmente ruar akodesh, que é Espírito Santo, né? Nós conhecemos como Espírito Santo. Mas a palavra ruar, ela pode ser usada para Espírito, ela pode ser usada para vento e ela pode ser usada para respiração, tá? Espírito, vento e respiração. Então, ela tem essa conexão aí muito forte, tá? Vamos trabalhar com ela, é agora, é já! Então, como Espírito, né, Deus tem mistérios. Alguns mistérios nós não vamos saber aqui nesse planeta Terra, né? Alguns mistérios o Senhor é que vai nos revelar quando nós estivermos com Ele. Mas, enfim, Espírito é algo que o Senhor é um sopro. Por isso que a palavra ruar, ela está relacionada a sopro. Porque Espírito é um sopro, é um fôlego, é uma respiração que Deus colocou dentro de todos nós. E olha que coisa interessante, porque o vento, né? O vento, ele tem funções importantes no nosso planeta. É através do vento que as árvores são polinizadas. O vento vem e sopra, a gente aprende isso lá na infância, quando a gente está na escola, né, no primário, mais ou menos aí, né, por aí. E a gente aprende que o vento vem e sopra e leva o pólen para poder germinar e crescer plantas e flores em outras regiões. Árvores frutíferas, né, em outras regiões. Então, o vento, ele tem essa especificação, né? O vento também, ele tem a função de trazer a chuva até nós. E como que a chuva é importante? Porque ela vem, ela rega, né? Ela traz nova vida. A chuva, as águas trazem vida nova para a região. Não é verdade? Ah, uma outra coisa. As aeronaves e os navios, eles são guiados também pelos ventos. Então, são os ventos que trazem, né, que norteiam o caminho das aeronaves, o caminho dos navios. E a respiração, quando nós respiramos, é isso que traz vida para nós. Se a pessoa parou de respirar, ela não tem vida mais. Então, meus queridos, você pode entender o seguinte. Meus irmãos que estão assistindo aqui, e também o Denis Flávio, para quem é direcionada essa resposta. O Espírito, ele envolve todas essas coisas, né? É o Espírito de Deus que nos leva a sermos frutíferos, como esse vento que sopra, polinizando. Que quando nós temos o Espírito de Deus em nós, aonde nós vamos, nós vamos também soprando, polinizando, levando vida. Aonde nós vamos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós levamos, como é feito aqui na chuva, nós levamos bênçãos para as pessoas. Assim como o Espírito Santo traz bênção para nós. Nós também, através do Espírito, conseguimos ter vida, através da respiração, que é o fôlego de vida. Então, o Espírito Santo traz esse fôlego, meu Espírito de Deus traz esse fôlego de vida para nós. E nós podemos resumir, através de Isaías 11, 2, que foi o que nós lemos aqui, não é? Que o Espírito de Deus, ele traz para nós sabedoria, entendimento. Quantos de nós precisamos de sabedoria para viver o nosso dia a dia? Entendimento para que nós possamos compreender aquilo que nós não compreendemos. É o Espírito de Deus que traz para nós conselhos. Precisamos buscar conselhos de Deus. Fortaleza. O Espírito de Deus, ele traz para nós fortaleza. Ele vem como um vento, trazendo fortaleza. Conhecimento. O Espírito, ele tem essa função aí, de nos encher de conhecimento. E também de temor. E o temor, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o temor muito fantástico. Temor significa fixar os olhos em Deus e seguir conforme ele determinou para nós. Isso é temor. Então, Espírito Ruar é muito importante em todos os aspectos. Ainda vamos fazer outros vídeos sobre esse tema, porque ele é enorme. Ele é muito grande. Mas eu tenho certeza que foi abençoador para a sua vida. E se foi, compartilhe com as pessoas, tá bom? Compartilhe e ajude o nosso canal a crescer. Faça perguntas. Coloque um pergunte aqui, aí na descrição, embaixo, nos comentários, na verdade. Faça suas perguntas. Eu tenho o maior prazer em poder responder. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Honnão. Faça.